Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. E se você acha que o cliente, ele tá buscando um advogado quando ele te procura, você tá muito enganado. Quando o cliente, ele senta na tua frente, ele não quer um advogado. Ele quer uma solução pro problema dele. Ele quer alguém que seja a ponte entre ele e a solução do problema dele. Ou seja, durante o seu atendimento, durante a sua conversa com o cliente, você tem que construir essa ponte. Você tem que mostrar pra ele que você é o caminho que ele precisa percorrer pra que ele consiga chegar na absolvição, ou na liberdade daquele ente querido, ou no resguardo dos seus bens. Você tem que se mostrar como um percurso, tem que se mostrar como a ponte que vai ligar esse cliente à solução do problema dele. Porque você se engana se acha que ele tá procurando um advogado. Ele quer alguém que vá solucionar o problema dele. E se ele enxergar você como alguém com essa capacidade, você pode ter certeza que isso vai facilitar muito com que ele venha te contratar. E se você mostrar pra ele, na prática, depois de contratado, que você é essa ponte, que você consegue o resultado, resolver o problema dele, sendo sempre extremamente honesto em relação ao que você vai fazer, como você vai fazer e as possibilidades que ele tem, você pode ter certeza que ele vai te indicar pra mais e mais e mais clientes, o que vai alavancar você pra ser um advogado de muito mais sucesso. Então, seja essa ponte, seja a solução, mas toma muito cuidado. Jamais prometa um resultado. Nunca, jamais, never, de jeito nenhum, nunca prometa um resultado. Nunca diga, você vai ser absorvido, o seu filho vai ser liberado, isso vai ser resolvido. Mostre pra ele que sim, você é o profissional com maior capacidade pra chegar àquele resultado. Mas nunca prometa pra ele o resultado, porque se você não conseguir esse resultado, você vai ter um grande problema. Um cliente que fala mal de você é muito, mas muito, mas muito mais agressivo e expansivo do que 10, 20 clientes que falam bem de você. Isso vale pra qualquer coisa do mercado, inclusive pra advocacia criminal. Se você gostou dessa dica, aqui embaixo tem um linkzinho. Você clica nesse link e faz o download de um e-book. Esse e-book vai ter outras três dicas pra você fazer e três coisas que você não pode fazer nesse seu caminho pra se tornar um advogado criminalista de sucesso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.